Salve galera, bora para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos e bora de unboxing novamente, um smartphone, mais um, comprado no AliExpress, chegou, eu vou estar deixando aí para vocês o print do rastreamento via aplicativo do Correios, demorou um pouco porque smartphone sempre é taxado, esse smartphone no caso foi taxado, se não me engano foi R$168,00, eu vou estar deixando o print aí também para vocês terem ideia de valor da taxa, ele foi declarado como celulares 50 dólares, vou até mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para vocês repararem, deixa eu só colocar para focar, 50 dólares, está vendo aqui, essa parte aqui, está vendo, celulares 50 dólares, e aí o que acontece, da China para chegar no Brasil é muito rápido, o problema começa quando chega em Curitiba, na alfândega, aí demora demais, se é um produto que não vai para fiscalização, para ser taxado, até que é um pouquinho mais rápido, e como eu estou aqui em Osasco, na grande São Paulo, aí o caminho de lá da alfândega, de Curitiba, no caso quando eu paguei o boleto, liberou, aí eles demoraram ainda uns dois dias, aí o caminho é, depois vem para São Paulo, depois de São Paulo para Osasco e depois entrega ao destinatário. Vamos abrir aqui, esse smartphone não é meu, é da minha mãe, vocês até me desculpem aí, porque eu estou gravando sozinho aqui, aí eu coloquei o celular no, coloquei o celular no, no, no tripé, e aí, estou me virando aqui, é lançamento esse smartphone, essa versão que eu comprei é a versão de 4GB, porque para minha mãe não, para minha mãe não precisa mais que isso, 128 de armazenamento e a versão que tem NFC, eu nem sei se tem versão 100, assim, mas lá no site estava mostrando versão sem NFC, tinha a opção lá. Eu paguei acho que foi 1068, então, tipo assim, fica a critério da pessoa, porque no caso desse smartphone, por exemplo, eu já vi deles aí na própria Amazon, só que eu não tenho certeza se era a versão com NFC, eu vi por 1300 e pouco, com 4GB também, e aí, tipo, se a pessoa está com pressa, né, e está querendo o smartphone logo e tal, e não confia muito em comprar no AliExpress para chegar e tal, é, a pessoa é meio desconfiada, eu estou comprando sempre no AliExpress, nunca tive problema até hoje, pode ser que eu venha a ter, né, mas aí a pessoa coloca na balança se vale a pena ou não pagar um pouco mais caro, né, ó, ele vem, ó como que ele vem, acho que a maioria dos vendedores lá que se prezem, né, só que vocês, se forem comprar no AliExpress, procure vendedores que tenham no mínimo 5 estrelas, e aí o que acontece, eles colocam nesse plástico bolho aqui, ó, bem, bem, bem seguro, tanto é que a caixa, ó, vem sim, avaria, tá vendo, ó, 0, 0, 0, totalmente intacta, deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu ver se vai focar, que eu estou gravando com o meu celular aqui, e o foco é uma maravilha, ó, tá vendo, Redmi Note 11 Star Blue, 4GB, 128 de armazenamento interno, deixa eu abrir aqui com a faquinha, ele tem tela AMOLED, né, lançamento, esse smartphone, como eu já havia comentado anteriormente, tela AMOLED, eu acho que é 6.4 polegadas, é, tem taxa de atualização de 90 Hz, ou seja, para quem joga é muito bom, minha mãe nunca vai utilizar isso daqui, igual eu, eu tenho o meu Poco F3, inclusive se vocês quiserem que eu faça um comparativo até eu posso fazer, a versão do meu é de 8GB, 256, tela dele é de 120 Hz e eu praticamente não utilizo, tá vendo, ó, tem uma adesivinha aqui, ó, ó, deixa eu focar aqui, ó, NFC, Admin Note 11, é a versão global, né, tá vendo aqui, ó, tem essa, essa mensagem aí é tipo pra zoar, aquela, eles fazem uma provocação pra Huawei, se eu não me engano, ó, vou abrir aqui, vem, vem, vem a, essa caixinha aqui, o smartphone já está aqui, ó, vamos ver o que que tem aqui, primeiro vem a capinha, aquelas coisas de sempre, né, não vem fone, vem os papéis aqui, tá vendo, quase ninguém lê isso aqui, a capinha, aquela capinha de, de plástico, de, não sei qual é o material, acho que é TPU, não sei, aqui é amarela, com o tempo, mas aí se você, se a pessoa não tem uma capinha e é meio desleixada, é bom ter, aí vem a ferramentinha aqui, ó, chavinha, né, pra, pra retirada do, da gavetinha, eu não me lembro se ele é, se ele tem cartão de, é, slot para cartão de memória, mas eu acho que tem, olha a cor desse, nossa, muito louco, nossa, eu acho que é plástico isso aqui, né, é, deixa eu só tirar aqui, antes de eu tirar o plástico, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo, Snapdragon 680, tela Full HD AMOLED, eu não sei, eu esqueci o número de nits dela de brilho, 90 Hz, o carregador 33 watts, 5000 mAh hora bateria e câmera de 50 megapixels, deixa eu ver quantas câmeras são, são, nossa, são quatro câmeras, caramba, essa versão aqui é 4G, não é, não é 5G, se eu não me engano 5G, 5G é só do, do Note 11S pra cima, né, nossa, mas é muito top, putz, minha mãe vai gostar, caraca, que cor bonita, ô louco, deixa eu tirar esse adesivinho aqui, tem um adesivinho aqui atrás também, deixa eu colocar ele aqui, galera, olha isso daqui, se eu quiser que vai estar um pouco de reflexo, ó, o conjunto de câmeras, a principal de 4G, 50 megapixels, eu não sei se é, as outras, eu acabei, acabei não vendo aqui as configurações, mas olha que bonito, é que no, através do, do vídeo aí, não dá pra vocês terem uma, uma real noção, mas ele tem tipo, nossa, eu acho que pra mulher é muito lindo, ele tem tipo um, é, tipo glitter, sei lá, ó, tá vendo, e ele, o legal desse, dessa versão aqui, é que eles mudaram um pouco o design, né, é meio quadrado, meio tipo, iPhone, tá vendo, ó, as laterais dele, é quadrada, aqui é USB tipo C, é dual speaker, né, ou seja, tem alto-falante em cima e embaixo, estéreo, né, aqui é o leitor, cadê aqui, ó, leitorzinho, aqui, ó, é que tá difícil, pô, é a câmera do Poco F3, com relação a, a foco, é muito ruim, é porque eu utilizo muito pouco essa câmera aqui, ó, os botões de volume, entrada pro fone, aquela entradinha, acho que é P2, né, olha, não foca de jeito nenhum, cara, difícil, cara, deixa eu ver se, aí focou, então aqui mais um, a saída de alto-falante também, aqui um infravermelho, né, eu acho que é isso, eu vou abrir aqui a gavetinha, deixa eu pegar aqui e abrir pra compartilhar com vocês a informação se é, se ele tem slot pra cartão de memória também, mas eu acho que tem, quer dizer, e ele é dual-chip, é isso mesmo, ó, tá vendo, dois cartões de operadora e o, o, o cartão microSD, a tela dele, bonita pra caramba, vem uma películazinha, né, não é bom tirar ela, só depois que, depois que instalar, que for instalar uma outra, né, cara, mas essa traseira dele é muito chique, bonita, é Star Blue, pra quem tá interessado nessa versão aqui, dessa cor, só, tirei o celular de tripé aqui pra mostrar pra vocês o carregador, o que que vem mais dentro da caixa, é só isso, tá vendo, o carregador de 33 watts, é igual o meu, que eu tenho no Poco F3, que vem na maioria dos celulares da Poco, né, se bem que agora mudaram, agora tá vindo 67 watts, tem os top de linha, tá vindo, acho que cento e poucos watts, então carrega muito rápido, tá vendo, e vem o cabo, cabo USB, só isso que vem na caixa, pronto, pessoal, voltando aqui já com o aparelho configurado, olha que linda essa tela, eu não sei se dá pra vocês terem uma real noção, através do vídeo, de como tá bonita essa tela, bordas finas, tá vendo, muito legal, só que diferente do meu, onde o meu Poco F3, onde a MIUI é um pouco diferente, aqui, que nem eu, no meu deslizo pra cima assim, aí tem a, os aplicativos, né, tem a gaveta de aplicativo, esse aqui não, tá vendo, ele é um pouco diferente, então deixa eu, eu colocar aqui pra vocês verem, aqui o, a versão, né, sobre o telefone, e já tá com a MIUI 13, o Android já deve ser o 12, quer ver, ó, ah não, é o 11 ainda, tá vendo, sei que já vinha com 12, deixa eu ver aqui, como é que faz o esqueminha aqui, sei lá, como é que parece, aí ó, é o Android 11, tá vendo, Android 11, mas tá muito bonito, 128, tá vendo, aqui ó, 128 GB, tem 27 GB utilizado, é... não, realmente tá muito bonito, muito bonito mesmo, esse smartphone, o design dele, tela AMOLED, nossa, por mil, foi mil e sessenta e quatro, aí teve o, teve a taxa de cento e cento e sessenta e oito, se eu não me engano, ainda assim, eu acho que vale muito a pena, muito a pena mesmo, ou então, se a pessoa tiver com pressa, igual eu falei, compra, paga uns duzentos reais a mais, por aí, compra aqui, né, no Brasil mesmo, né, realmente o smartphone tá muito bonito, olha aqui, tem algumas configurações aqui, é um pouco diferente, né, o MIUI aqui é um pouco diferente, deixa eu ver como é que tá aqui o... a... a gaveta de notificações, tá vendo, tá acionado aqui o... o GPS e tal, deixa eu ver a câmera aqui, só pra ter uma... uma prévia da câmera aceitar, nossa, a câmera também tá boa, viu, a gente usa o aplicativo, olha isso, eu... é, logicamente vocês não vão ter noção de como que tá, mas 50 megapixels nessa câmera principal aqui tá boa, aí tem o que, essa aqui eu acho que é a grande angular, né, acho que é isso, tá vendo, foto, retrato, essa aqui é aquela que aproxima mais, tá vendo, não, realmente tá, top, aqui ó, top demais mesmo, nossa, minha mãe vai ficar super feliz com esse smartphone aqui, realmente show de bola, show de bola mesmo, se vocês quiserem que eu faça comparativo com o Poco F3, com o Galaxy S20 FE, com... tem aqui o Galaxy Z Fold também, eu tenho aqui pra fazer, né, tenho não, na verdade é... tem aqui das minhas irmãs e tudo, aí eu consigo fazer, né, porque eu não recebo, né, não recebo smartphone, nada pra fazer comparativo, então eu faço, disponibilizo conteúdo pra vocês quando dá, quando eu tenho tempo, através do que eu tenho, é... é... ao meu alcance aqui, né, no caso. Eu acho que é isso, pessoal, se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários que eu... eu procuro responder na medida do possível, e eu achei... nossa, mais uma vez eu tenho que elogiar, ficou muito bonito mesmo, quem pega, então, o... acho que o... o Redmi Note 11 Pro, que tem, se eu não me engano, tem 11 de... é... 8 GB e 2,5 GB de armazenamento, porra, é um celularzinho muito top, muito bonito mesmo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, depois eu vou fazer um outro vídeo como ativar a depuração USB, trazer, talvez, é... outros vídeos de comparativo, e... Zé Fini, beleza? Um abraço a todos, e... até o próximo vídeo.